Bom, muito bom dia a todas e a todos, bom dia aos presentes e aos que nos assistem. Damos início à segunda aula da disciplina transversal de metodologia. Contamos hoje na aula que foi designada para trabalhar realidade, conhecimento e objetividade com dois professores da filosofia, o professor Ronei Mousselin, que é especializado em filosofia da ciência e o professor Vinícius Berlendes Figueiredo, especializado em história da filosofia moderna, pesquisador do CNPq. Acredito que ambos vão poder trazer problematizações nesses conceitos que são tão caros para quem está pensando em termos de pesquisa e metodologia. Sem mais delongas, eu passo aqui para o professor Ronei, para que ele comece. Bom, primeiramente obrigado, obrigado pelo convite, bom dia a todos, bom dia às pessoas que estão em casa, que nos acompanham e que espero passáramos então uma manhã agradável e uma manhã também experimental. Porque justamente nós elaboramos algo em conjunto, mas muito rapidamente, então nós também faremos aqui uma espécie de experiência filosófica no sentido da construção de uma narrativa e esperamos justamente que isso possa interessar aos presentes e interessar àqueles que em casa nos acompanham. Para adiantar, justamente nós concluiremos abordando duas coisas que todos têm aqui, agora. E muitos estarão manipulando durante essa manhã, que será tão irresistível, sua atenção estará tão concentrada e que ele não poderá desligá-lo e ficará até meio dia sem consultá-lo. Quer dizer, nós iremos terminar aqui também fazendo uma reflexão acerca de um aparelho e por isso mesmo nós iremos tratar aqui de uma temporalidade dos objetos técnicos. Vamos tentar explicitar o que isso quer dizer, mas para também já adiantar um pouco o ponto final da nossa reflexão, nós iremos tentar fazer uma reflexão para além do óbvio acerca de um objeto técnico que tenho quase certeza que todos têm aqui e que a atenção é permanentemente 24 horas por dia destinada a esse objeto. Estou falando, claro, de um celular, de um smartphone, enfim. E também vamos falar de um objeto técnico menos explicitamente técnico, menos obviamente tecnológico, digamos assim, mas que muitos daqui também estão em possessão e nós aqui também estamos em possessão. Nós também iremos terminar com um comento, falando um pouquinho, desculpem as filosofias também, nós falamos de coisas aparentemente básicas que não serão tão básicas. E nós teremos uma pergunta, por exemplo, o que é isso? O que é uma garrafa PET, plástica, que está presente no nosso cotidiano também. Então, isso é para adiantar mais ou menos e também já para o pessoal de casa ter uma noção de onde nós iremos chegar e também para começar a decodificar um pouquinho o que significa o título que nós demos a essa nossa manhã, quer dizer, a ciência e seus artefatos, suas produções, pensar a temporalidade dos objetos técnicos. Confesso a vocês que também essa reflexão que nós faremos aqui tem por objetivo a pluralidade de pessoas aqui presentes, quer dizer, as áreas múltiplas de vocês, quer dizer, nós não temos claro quantos vêm de uma área ou de outra área. Então, nós imaginamos aqui que todas as áreas podem se interessar, não importa qual seja a sua formação, mas o seu trabalho de pesquisa, seja ele qual for, constitui nessa relação entre o certo conhecimento e a produção de um certo artefato. Se você trabalha com ciência, se você trabalha com laboratório, isso é uma coisa mais óbvia. Mas se você trabalha com sociologia, filosofia ou história, o resultado é o mesmo, embora seja menos óbvio. Então, nós poderemos também ampliar para algo que leve a uma reflexão das coisas que você mesmo faz. Nós iremos concluir aqui também a nossa manhã fazendo uma reflexão acerca do que seria uma filosofia de terreno. Ou seja, para que as coisas tenham sentido, os poucos conceitos que nós aqui tentaremos explorar, explorar, mas para que isso tenha uma significação, uma existência prática, quem sabe, na sua própria atividade de pesquisa diária permanente. Por isso que eu disse que nós iremos fazer uma reflexão acerca de coisas que estão presentes no nosso cotidiano. Então, a primeira informação do dia, nós não faremos aqui uma filosofia absolutamente desconectada da realidade concreta, mas ao contrário, tentaremos extrair dessa realidade, fazer com que emerjam dessa realidade conceitos que possam nos levar a reflexões de caráter filosófico, que seja de caráter ontológico até reflexões acerca de ordem ética, do uso, por exemplo, da pesquisa que você faz. Pesquisa que você faz, o que você produz, uma vez inserido no mercado, uma vez presente na estrutura econômica, qual é a dimensão ética que ele precisa carregar? Então, um pouco isso que nós iremos tentar refletir, mas nós também partiríamos de uma concepção que nós iremos aqui desenvolver, que as coisas têm história, e sobretudo uma história longa, e que os objetos e as ideias e os conceitos, ou seja, as relações entre ciência e artefato, têm que ser pensados em processos de longa duração. Se não fizermos isso, penso eu, e é uma hipótese, falaremos acerca do que é uma hipótese, é uma hipótese de que fatalmente nós entraremos num ciclo de alienação. Alienação no sentido amplo e profundo, não apenas no sentido de possessor, de quem possui ou não um meio de produção, não é isso. É muito mais profundo que isso, e muito mais grave do que isso. Então, nós iremos também colocar na nossa discussão, além dessa dimensão histórica justamente, uma concepção das coisas fazendo o mundo, quer dizer, pensar o mundo, num sentido muito concreto, como as coisas do mundo existem, como as ideias circulam, como elas se transformam de contextos para contextos. E, portanto, isso merece também avaliações éticas acerca de, por exemplo, transplantar uma boa ideia que deu certo em algum lugar, supostamente ela também daria certo em outro. São suposições um pouco inocentes como essa, que devem ser diremidas numa reflexão mais aprofundada. E, sobretudo, porque hoje, exatamente nesse meio que a professora está consultando, nessa estrutura técnica que eu me referi há pouco, um dos elementos constitutivos de qualquer noticiário é que nós vivemos num mundo globalizado, mundializado. E vendem-nos como se isso fosse uma grande novidade. Se é uma coisa importante, talvez, que a filosofia possa contribuir, é apontar que quase nada é novidade. E um dos elementos de alienação é pensar justamente que as coisas são novidade. É por isso que muitos são levados a trocar seu aparelho que funciona perfeitamente a cada final de ano, achando que tem uma grande novidade. Pois ele vai descobrir que é praticamente a mesma coisa. Normalmente, com um preço inflacionado. Mas você paga, nós pagamos. Mas é necessário, não necessariamente deixar, claro, deixar de fazer isso, porque demanda uma relação ética também com essa estrutura. Mas, sabe como nós somos induzidos a essa percepção inadequada acerca do que é uma inovação técnica, por exemplo. Então, é por isso que eu gostaria de começar a nossa manhã fazendo uma conexão entre o nosso mundo contemporâneo com a modernidade. Eu digo com a modernidade, eu digo com o mundo a partir do século XV, a partir do século XVI, porque justamente as estruturas científicas que governam nossas práticas, as estruturas científicas que regem a produção de ciência e a relação de ciência com a natureza, com o mundo natural e com os homens, remota a uma longa tradição que, se não é uma invenção da modernidade, a modernidade marca, ao menos, o momento de inflexões importantes. Então, para começar essa reflexão, eu não sei como é que muda aqui, eu gostaria de apenas chamar a atenção o que é o mundo no século XV. O que é o mundo no século XV? Quer dizer, a partir do século XV, descobre-se, na verdade, ou observa-se, justamente os meios técnicos vão permitir descobrir que há muitos mundos. Há vários mundos. Não é simplesmente um processo de colonização e ocidentalização do mundo, não. É muito mais interessante do que isso. É a descoberta de outros mundos. O mundo chinês, não é? O século XV é a emergência, novamente, de um florescimento do império chinês. O mundo turco, não é? O mundo africano, o mundo pré-colombiano, o mundo do mar do Caribe, as trocas econômicas que já existiam. Mas, justamente a partir do século XV, com as inovações, sobretudo, aí, do ponto de vista ocidental, da navegação, de estruturas, para guiar as embarcações, se começa, justamente, a conectar esse mundo. Eu gostaria que você pensasse nisso, nessa coisa tão simples, para aquele produto que se comprou na China, pelo seu computador, e que vai chegar na sua casa, algum dia. Mas, ele chega. Pensar que, justamente, ele veio de algum lugar, ele circulou pelo mundo. Ele teve uma origem. Nota que, aqui, está uma centralidade da emergência de produtos centrais. Por exemplo, a circulação e a produção de açúcar, de pimenta. Então, essas estruturas, esses produtos, vão circular e vão fazer mundo. Então, eu peguei aqui uma representação, um mapa, já do século, no início do século XVIII, mas se representa um pouco esse mundo, que há vários mundos. Eu utilizo por duas razões. A primeira, o que é um mapa? Os pesquisadores aqui, em engenharia cartográfica, em geografia, poderiam fazer uma digressão, acerca, exatamente, do que é um mapa. Ele representa o quê? Ele representa um mundo. Mas, essa representação também depende do ponto de vista de quem está fazendo esse mapa. De quais os objetivos? De quais são os pontos de referência? Não é porque um mapa desenhado a partir da estrela polar como referência, transmite certas informações. Se você olha um mapa mundo feito na China, será diferente. Primeira coisa, então, é a estrutura técnica de representar o mundo. Gostaria de fazer uma conexão, o senhor Vinícius, com um especialista em estética, que a representação de um mapa, quer dizer, a perspectiva da construção de um mapa, se conecta com desenvolvimentos artísticos do Renascimento e do Pós-Renascimento. São técnicas semelhantes, que se conectam. Então, aí nós já vamos ter um elemento importante da nossa conversa dessa manhã, que até o final do século XIX, os conhecimentos não eram fragmentados. As fronteiras entre os saberes eram porosas. Não quero dizer que houvesse uma unidade de discursos, mas os discursos se intercomunicavam. E nós voltaremos depois numa reflexão do professor Vinícius, justamente para mostrar a importância da narrativa também no trabalho científico. O quanto isso é revelador e explicita um pouco da genealogia, da história, como aquele objeto foi construído. E como isso é uma prática da ciência, até o início do século XX, nós podemos nos perguntar também, por que deixou de ser? Porque o trabalho do cientista hoje é produzindo paper, 18 papers, 30 papers, que ele não sabe exatamente como esses 30 se conectam um com o outro. E quais as implicações daquilo em outras estruturas que não a própria pesquisa? Como a sua pesquisa faz mundo? Eu vou usar essa expressão, e é importante aqui desenvolver a ideia conceitual de fazer mundo. Como as coisas fazem mundo. Vou usar uma expressão própria aqui de Augusto Conte, que distinguia entre mundo e universo. Mas, enfim, o que me interessa é como as coisas fazem mundo. E aí nós veremos? Sim? Claro, por favor, complemento. Na verdade, bom dia, a gente pensou em fazer uma conversa em que um interrompe um pouco o outro, como eu vou fazer agora, desde que, claro, essas interrupções, elas perfaçam um sentido para vocês que estão aqui e para os que estão em casa também. Eu só queria observar, porque isso vai ser retomado um pouco adiante, que a objetividade é uma construção, isso é algo corriqueiro, a gente sabe, mas é bom a gente ver isso já por esse exemplo, por isso que eu gostaria de fazer esse apontamento. A objetividade é uma construção humana. O objeto, para usar um termo caro ao Immanuel Kant, é um correlato da consciência, não há objeto sem uma consciência que pense esse objeto. E essa consciência é situada culturalmente, historicamente, é uma consciência atravessada por condições que são econômicas, culturais, políticas, normativas. Esse é um caso, a meu ver, muito ilustrativo dessa ideia geral que eu acabei de anunciar. Quer dizer, esse conhecimento cartográfico que estabelece o que é o mundo para os comerciantes, os navegadores, os cientistas dos séculos XVI e XVII, é evidentemente uma construção que é atravessada por um projeto de expansão que foi caro à história europeia e que, de alguma maneira, resultou no mundo como nós o conhecemos hoje. Mas só para ter ideia, só para chamar a atenção de vocês, pegando essa ilustração que o Rani escolheu para inaugurar os nossos trabalhos aqui, chamar a atenção de vocês para esse caráter de construção da objetividade através de um esforço humano, monumental, que está vinculado, no caso da experiência, da aventura das grandes descobertas, com uma expansão que é comercial, cultural, científica, que tem implicações, evidentemente, cosmológicas, tudo isso acaba também aparecendo como um fator decisivo para que os cientistas, os filósofos, os químicos, os filósofos da natureza, concebam o mundo como o concebem. Quer dizer, isso acaba sendo algo que estrutura a própria leitura do mundo que acaba desenhado num mapa-monde. Então, eu acho que queria só aproveitar isso, a gente vai voltar a isso adiante, e a gente vai tentar fazer essa coisa um pouco de passa para um, passa para outro, acho que vamos indo, né? É desnecessário dizer que se vocês tiverem questões, também sempre, por favor. Muito bem, e justamente esse fazer mundo, esses mundos descobertos e que entram em relação, coloca uma questão central para a ciência, ocidental e de outros mundos, né? Como lidar com coisas desconhecidas até então, que são trazidas. Por exemplo, no final do século XV, você tem uma visão das coisas que existem, das plantas que existem na Europa, dos animais. Então, você tem um sistema de classificação, que obviamente nada tem a ver com o sistema de classificação biológico pós-Linil, obviamente, né? Os dragões têm tanta existência quanto os unicórnios ou como um cavalo. Digamos assim, na descrição do bestiário medieval. Mas o importante é que a vinda agora de criaturas até então desconhecidas, novas espécies de animais ou de vegetais, obriga o quê? Obriga as pessoas que se interessam pelo estudo do mundo natural a repensar seus próprios critérios de classificação. Quer dizer, como é que encaixo esse bicho aqui que eu nunca vi? Quais são suas características? As plantas. Na tua relação ética com uma garrafa plástica, tomemos esse... Façamos depois essa ponta que é importante, né? A responsabilidade e o que acontece quando um produto feito num ateliê, numa fábrica, não importa, quando ele entra em todos os lugares do mundo. Será que eu não tenho problema? Quais são as questões? Enfim, né? Então, é justamente essa produção técnica que vai capilarizar-se então no mundo e que vai caracterizar... Qual que é o mundo que é isso? Vai capilarizar. Para ser mais preciso, aqui eu tenho um mapa-monde, nós apresentamos um mapa-monde geográfico, aqui eu tenho um mapa-monde da matéria. Do mundo material, no início do século... No final do século XVII, início do século XVIII. Claro que você vai me olhar assim, isso é alquimia, isso é bruxaria. É simplesmente porque você não sabe nós. Oi? Claro, sim. Um aviso antes é que é importante entrarmos no mundo da química. Licença. Licença, bom dia. A chamada, a primeira chamada do dia se iniciará às 9h50. Vocês podem acessar no Moodle e a palavra é ciência. A segunda chamada a gente vai avisar com antecedência, mas vai começar às 10h40. É isso. Obrigada, professor. Obrigado. Então, apenas para também agora chamar a atenção que o mundo técnico, que é a ciência, vai manipular as coisas do mundo. A materialidade do mundo. Então, o ateliê vai produzir coisas que antes vão ser pensadas no lugar próprio de trabalho em que o pensamento e a ação se condensam. Em que pensar e agir resulta na transformação de uma ideia em alguma coisa. E por isso mesmo, muito que vai ser capilarizado a partir de uma larga escala, nasce originalmente num trabalho de laboratório. Aqui é uma gravura de um laboratório que está na enciclopédia de Giderot e de Alambert. Na parte superior, você tem o trabalho próprio, os instrumentos. E o importante aqui é justamente que aqui vai se dar a construção do artefato. Tudo que você tem na tua vida, tudo que está presente agora em você, foi produzido artificialmente. Você mesmo, boa parte, já torna-se alguém artificial. Mas voltemos a isso depois. E esse universo, que eu não vou decodificar aqui, mas na verdade representam todas as substâncias materiais conhecidas. Trata fazer-se o que, então, no laboratório? De misturar as coisas que eu conheço para produzir coisas que eu ainda não conheço. e numa escala que pode ser comercial. Pensa que aí está a origem da produção de remédio, aí está o início da indústria química, aí está o início de várias outras modalidades industriais. Claro. Novamente, a questão da representação aqui é capital. Vamos só aproveitar essa deixa que me parece importante porque, como o Ronei dizia, quer dizer, eu não vou decodificar isso. Pois bem, isso é uma codificação da realidade última da matéria. Algo que retoma, na verdade, eu vou dizer isso um pouco adiante, um antigo projeto que coincide com o início da filosofia entre os gregos, entre os pré-socráticos, e que foi expressa por dois pensadores dos séculos V e IV a.C., Leucipo e Demócrito, ideia conforme a qual a realidade ela é constituída de invisíveis, daquilo que não se vê, de átomos. Essa ideia, o atomismo grego é a primeira versão de algo que depois da ciência moderna será, na ciência moderna, será retomada uma ideia de que, afinal de contas, um objeto sem uma consciência que pensa esse objeto, que, na verdade, a objetividade é o correlato da nossa consciência, acho que essa figura ela deixa bem claro que, juntamente com isso, esse objeto ele é não apenas pensado, mas ele é fabricado. A objetividade ela também é construída e orientada tecnicamente. Então, a ciência ela também é, ela também se desdobra numa tecnologia. Acho que esse é um ponto importante porque isso também irá definir o tipo de ciência que nós fazemos hoje em dia, que vocês fazem hoje em dia. A gente, quando começa a fazer uma pesquisa na pós-graduação, seja no laboratório, seja na biblioteca, claro, a gente não começa do zero. A gente está situado numa compreensão prévia de uma comunidade de cientistas que, comunidade que define os parâmetros iniciais daquilo que pode ser, afinal de contas, levado em consideração como ciência, como projeto. O que é um bom projeto? É um projeto que não serve um absurdo. Mas o que é um absurdo? É aquilo que está completamente fora dessa compreensão prévia daquilo que é a ciência. O que eu estou dizendo é que esses condicionantes daquilo que é a objetividade, eles também dizem respeito ao modo como nós construímos artefatos e produzimos. Não apenas saber, mas intervimos no mundo. Então, acho que esse é um ponto que deixa isso bem claro e é uma ilustração na enciclopédia do Diderruy e do D'Alembert que tinham exatamente essa ideia. Não era assim um saber especulativo, abstrato. Não, era alguma coisa que pensava o conhecimento da objetividade, da natureza, como um meio para modificar essa natureza, para intervir sobre ela. Então, esse é um problema que vai se colocar para o mundo contemporâneo. até que ponto a nossa intervenção sobre a natureza também não deve ser, afinal de contas, cogitada, limitada, refletida. Enfim. Exatamente nessa reflexão que o senhor Vinícius acaba de fazer, quando você representa um mundo, você também diz o que existe nele, pelo menos a partir dessa representação. Então, essa representação aqui, esses símbolos dizem o que para um químico do século XVIII existe, enquanto materialidade. E como ele pode trabalhar com isso para prever coisas? Se nós soubéssemos decodificar, que nós poderíamos fazer o caso, nós poderíamos prever combinações possíveis e outras impossíveis. Para quem um dia entrou no laboratório sabe que isso é fundamental. Você pode entrar no laboratório misturando qualquer coisa. é o convite para a tragédia. Eu digo isso também, eu não confessei ainda, mas vocês irão perceber, a minha formação original também é como químico. Então, eu usarei aqui muito esse elemento científico como uma base a partir da qual a gente vai partilhar algumas reflexões. Conecta com isso, com aquilo que você estudou no dia no ensino médio que você não aprendeu direito. Mas o que é uma tabela periódica? Que é um instrumento, é uma mata-monde das coisas que existem no universo. Uma coisa emocionante. Quando você pega uma tabela periódica, você transcenda aquilo de ter que decorar. um objeto de cultura. Um objeto que informa acerca do que existe no mundo e ali. E para além, só para fechar esse comentário que o senhor Vinícius estava fazendo, de que as coisas que representam de fato, representam o mundo. Quando eu escrevo que a molécula de água é H2O, isso aqui existe H2O mesmo, né? Ou se eu faço o desenho, então isso aqui se existem efetivamente. Ou é uma construção teórica com base num conceito de representar algo. Ninguém vê aqui um átomo. Você vê um átomo? Não. Aliás, as coisas mais importantes nós não vemos. Isso vai do átomo à importância alienante do celular. A gente volta a isso depois para continuarmos então, também, vamos sentar aqui então numa ideia importante que envolve, aliás, um termo interessante, laboratório. Originalmente vem, né, do invenção de alquimistas químicos, mas hoje nós podemos usar o termo como laboratório informático. Não, nós vamos fazer pesquisa, vamos no nosso laboratório. Quer dizer, o termo ganhou uma polissemia, né? Mas essa polissemia pode nos servir assim mesmo como um elemento importante de reflexão. Quer dizer, o laboratório e por isso a química é uma ciência característica que é uma ciência de quem trabalha. Quero dizer que os outros não trabalhem, mas é um tipo de conhecimento que não é obtido teoricamente apenas. Tem que se fazer. se um químico desinventa um negócio discursivamente apenas, eu posso até acreditar, mas eu olho um pouco desconfiado. Mostre. Você tem que fazer. E aí voltamos a um lema da modernidade ocidental. Sabe quem faz. Saber é fazer. Saber é poder. Por isso nós vamos tentar entender o que significa esse poder. Que não é tão simples poder apenas em questão econômica. Não. é muito mais do que isso. Ou é muito mais interessante e problemático do que isso. Então, guardemos que laboratório é um lugar de labor. É um lugar de trabalho. É onde exatamente o pensamento e a prática se entrelaçam. Em que uma ideia transforma-se, se for uma ciência experimental, em algo concreto. Em uma estrutura concreta. Em um objeto concreto. Pode ser uma molécula que vai servir depois com o princípio ativo para alguma coisa. Ou pode ser um objeto de engenharia. Ou pode ser uma tese em sociologia. Não importa. Isso é construir e entrelaçar ideias e conceitos. A coisa mais interessante. Então, guardemos, portanto, esse lugar de entrelaçamento entre teoria e prática. Tendo isso como mote, vamos aqui, então, compreender melhor o que é um artefato. O que é um artefato? O que difere um artefato de um objeto qualquer? Não é como se distingue quando uma rocha foi um artefato ou quando é uma pedra. Como é que se sabe? Aí você vai para o mundo dos antropólogos, vão definir exatamente o que é um objeto que serve para alguma coisa. Aí já começamos a decodificar. Serve para alguma coisa. foi feita pelo homem. É um construto humano. É um construto humano que vai entrar em relação com a natureza. Tomemos isso como elementos constitutivos. Então, ao contrário de uma natureza alheia às ações do homem, o artefato demonstra uma intenção criadora. Mas aqui nós iremos depois tomar um cuidado enorme que se um objeto ou um artefato for pensado apenas e exclusivamente em função do seu uso, a tragédia no sentido mais literal do termo se instala. E o caso da nossa garrafa PET que nós aqui estaremos cometendo essa heresia técnico-científica é um exemplo maior. Eu vou repetir. Se nós pensarmos um artefato único e exclusivamente em função do seu uso, do seu uso humano a tragédia se instala. Tanto para a sociedade quanto para o mundo natural. Voltaremos a isso. Não, eu só queria dizer que eu não sabia que você era tão contra o PET assim, mas só isso. Isso foi uma surpresa para mim. A gente não está dizendo que é mudo. Esse comentário que o senhor Vinícius faz e também para o pessoal de casa tomar uma aguinha é importante porque isso nós veremos depois uma coisa fantástica. Uma invenção extraordinária. E nós remotaremos que as coisas não são intrinsecamente boas ou intrinsecamente más. Retomaremos aqui um conceito platônico, um conceito do Platão que é o conceito de fármaco. as coisas podem ser boas ou más dependendo do seu uso. Depende. E é por isso que a ideia de farmácia, de remédio pode te matar, pode te viciar, pode te curar. Viciar e curar não sei qual é muita distinção, mas a gente poderia voltar também a isso. Mas esse comentário para o seu início foi ótimo porque exatamente mostra que nós podemos por exemplo tratar de um objeto e pensá-lo que ele é fantástico de um ponto de vista e pode ser uma tragédia de um outro ponto de vista. Isso teria mais uma observação acerca do mundo do plástico. Mas resultaremos, o professor Vinícius vai certamente comentar sobre isso, que essa garrafa também, ela destrói uma velha tradição aristotélica de ver os objetos técnicos como do ponto de vista ilimórfico. A relação entre uma forma e a matéria. O plástico sobre a alfapete ela põe em xeque uma tradição filosófica de dois mil anos que é o ilimorfismo. Uma relação entre forma e matéria como e por que ele vai deixar essa fronteira mais tênue e vai destruir essa noção aristotélica que a gente pode ver depois. Então, vamos fechado essa ideia de um artefato e eu gostaria que se tivesse tão claro que é uma intenção científica, uma intenção criadora. Detalhe importante é que seria prudente que todo criador tivesse responsabilidade sobre a sua criatura. Por isso que eu lhe convido a reler Frankenstein de Mary Shelley que também os convido para um evento que estará em breve na UFPR depois a gente dá os dados que é uma reflexão acerca disso. A relação entre o criador e a sua criatura. E a tua criatura pode ser a tua tese na tua dissertação do trabalho do laboratório. Qual é a tua relação com a tua criatura? Qual é a tua relação? Quanto você é o Victor Frankenstein em relação ao objeto criado? Então, tomemos isso também no sentido muito concreto de qualquer pesquisa. Qualquer pesquisa. Então, dito isso, nós avançamos um bocadinho porque qual é então o nosso objetivo dessa nossa manhã? A gente talvez não chegue ao final dela ou ao final da manhã nós chegaremos, esperamos, que cheguemos, mas não de repente todo o nosso planejamento, mas, grosso modo, o que nós gostaríamos de trazer aqui uma reflexão a vocês é acerca da necessidade, da urgência de um esclarecimento material. Do que as coisas são feitas? Do que o mundo é feito? Do que a tua vida é feita? Do que você precisa para viver? Eu sei que isso pode parecer absolutamente menor se de repente te espera uma grande reflexão platônica ou uma reflexão acerca da filosofia de A ou de B. Não, não. Estou propondo aqui para vocês algo que aparentemente é banal, mas como tudo que é aparentemente em filosofia é ali que estão as coisas interessantes. Filosofia certamente tem várias definições, mas eu gosto simplesmente de pensar que é uma atividade de reflexão, de colocar reflexões. Onde todo mundo está vendo uma parede branca, um filósofo observa direito mas tem um ponto preto ali. Não é só o cara chato, mas alguém que pode observar para além do que é aparente. No sentido de refletir, no sentido de pensar. Grosso modo, só para termos uma imagem e o pessoal de casa também ter isso bem, de um ponto de vista anedótico, fazer filosofia é tirar a sujeira debaixo do tapete. é ser o cara chato. Quer dizer, a casa está muito limpinha, mas eu tiro o teu tapete e te revelo que se limpou mal. Então, pensemos no que você faz, nos objetos que a gente manipula, nas estruturas que a gente está imerso, pensar filosoficamente não é falar de um autor ou de outro, mas é como o Giderot, que é o grande mestre nessa atividade, é extrair conceitos, de uma atividade. Então, quando Giderot, em 1750, na década de 1750, está sentado ao lado de um fabricante de agulhas e um desenho acompanhado por um, alguém que vai fazer a gravura, Giderot está fazendo filosofia, embora ele não esteja falando, dissertando lá para o trabalhador o que Platão ou Aristóteles pensou, não, ele está ouvindo o artesão e pensando a partir daquilo, é o contrário, não é uma filosofia que vem de cima para baixo e diz como você deveria pensar, é muito pior, é a partir do que você pensa e faz que você emerge, por isso que eu estou aqui, nós estamos aqui na observação, provocando-os para que você vai fazer isso na sua atividade concreta, e isso é de uma responsabilidade imensa, você começa a perceber que fazer pesquisa, estudar, seriamente, é um engajamento de uma seriedade enorme e de uma responsabilidade infinita, se você é financiado pelo povo, então mais ainda, se você tem bolsa, se você é financiado pelas agências financiadoras, tua responsabilidade aumenta ainda mais, não é? Porque você tem que prestar algumas contas, quer tira, quer não. Então é importante a gente chamar a atenção aqui acerca desse esclarecimento material, esse é o nosso objetivo, do que os objetos cotidianos são feitos, como eles são produzidos, quanto sangue tem dentro do celular que você usa, que horror, como assim tem sangue? Tem sangue, qual? Não é para você chorar e para nós abandonarmos, não, é necessário sabermos para termos uma relação ética com aquilo, a questão é essa, não é? Qual é a relação que eu vou ter a partir do fato que eu sei como as coisas são feitas? De repente, você deixa de trocar o seu aparelho celular todos os anos, fica mais tempo e começa a se perguntar por que ele estraga? Por que rapidamente ele entra em colapso? Por quê? Por obra e graça do Divino Espírito Santo? Não. Quem sabe ele foi feito para quebrar. Aí é interessante, porque inaugura-se uma forma de fazer engenharia que pensa agora como as coisas devem quebrar. Você já pensou nisso? Não é como as coisas devem funcionar. Você vai usar conhecimento científico, técnico, de um enorme pesquisador para ele prever como as coisas devem quebrar. Por quê? Bom, aí as razões são múltiplas. Mas isso é interessante. Isso é uma guinada também epistêmica interessante. Como as coisas devem ser pensadas para estragarem. Precisa comprar de novo, etc, etc, etc. Dito isso, qual é o nosso objetivo grosso modo? Eu queria, eu gostaria de fazer duas observações gerais. Uma delas eu já iniciei, mas acho que aqui já ficou muito explícito, que nós tomaremos aqui a história das ciências e dos saberes. Quando eu digo dos saberes, é importante ter uma valoração cognitiva dos saberes, das práticas. Quer dizer, quantas práticas que são transmitidas de uma forma, por exemplo, não livresca. Aliás, quando nós mostramos o mapa mundo e voltaremos a essa discussão, um elemento fundamental, fundante também da modernidade, é a circulação de ideias através de uma nova plataforma. Você está usando uma plataforma, você está hiper feliz com a tua plataforma, mas qual é a grande invenção, qual é a grande transformação de plataforma no século, no século XV, XVI, XVII? É a imprensa. Quer dizer, a imprensa que vai fazer com que os livros não só passem a ser publicados, o que vai demandar também o mercado consumidor. Como assim? Sim, para você produzir livro tem que saber, tem que vender livro. Portanto, você precisa de gente que saiba ler. Quer dizer, a educação passa também a ser importante no contexto porque precisa alfabetizar as pessoas. Quer dizer, a educação passa a ser também um valor de mercado, no sentido mais amplo aqui de mercado. Quer dizer, para atrair compradores. É por isso que boa parte dessa literatura inicial são gravuras, traduções. Então, compreender como essas obras são produzidas. E mais, é isso que eu gostaria de enfatizar. Com a invenção da imprensa, cria-se, institui-se um novo personagem. O personagem do autor, da obra autoral, a assinatura, que evidentemente há o autor em períodos anteriores, embora se confunda muitas vezes a autoria de textos, mas com a imprensa surge uma nova necessidade pública. Quer dizer, aquele conhecimento agora tem que ser público. Você assina o que você escreveu. Ao final do seu trabalho de tese, você vai escrever. Foi o eu que fiz, o meu orientador, etc. Você vai dar uma referência. Você não vai inventar o nome fantasia. Geber, eu fiz uma tese em química, foi o Geber, um alquimista árabe do século VII, que era exatamente isso que se fazia antes da imprensa. Você pegava um nome famoso, o que eu escrevo ninguém vai ler se eu colocar meu nome, mas se eu colocar Geber, se eu colocar Aristóteles, se eu colocar um nome famoso vai ser lido. Então é importante isso com o elemento do autor. E o autor aqui no sentido de uma obra escrita, de um texto, da construção de uma narrativa. Se perguntassem para vocês, e quem vende? É importante quem faz um livro, o impressor, quem faz o papel, quem produz a tinta. Pense em questões muito técnicas. Aqui nós somos o chão de fábrica. O convite que eu fiz para vocês é para nós visitarmos a fábrica de linguiça, que é horrível, mas você tem que ver. Talvez você nunca mais coma, mas é bom saber. O que eu estou te convidando a fazer isso? Como é que as coisas de fato se estruturam? Então a produção de tinta, a produção de papel, exige um mercado. Vocês acham que no século XVI o mais vendido era uma cópia de Aristóteles? Não. Ou era um livro importante de Platão que estava começando a ser traduzido? Não. Eram horóscopos. O Paulo Coelho do século XVI era quem? Um camarada chamado... Dá três nomes para ele e o último você vai identificar. O nome dele era Michel de Nossa Senhora. Ou Michel do Neto Redano. Você também não me identificou. Mas se eu achar de Nostradamus, Nostradamus, certamente vocês já ouviram falar. Ele era o Paulo Coelho do século XVI. Quer dizer, vendia enormemente. A gente fala do Paulo Coelho porque você tem inveja de não vender tanto e poder ter um chalé na Suíça. É só uma questão de inveja. Mas isso é importante. Produzir também um público consumidor. E as ideias começam a circular. É a emergência de algo que Habermas, para o Sr. Vinicius, vai no século XVIII chamar a atenção para a emergência da opinião pública. Como é que eu faço um experimento e digo que esse experimento é bom? Isso vai ser um grande embate filosófico também entre Hobbes, Thomas Hobbes de um lado e Robert Boyle do outro. Como é que eu digo que o conhecimento é fiel? Que você pode acreditar nele? A solução de Boyle é simples. Eu vou convidar gente importante para vê-lo. Experimento. Experimento, eu preciso ter testemunhas. Então, eu trago o rei, primeiro-ministro, um cientista importante de outra cidade, etc. Então, é essa a ideia de como é que se constrói um público e como é que se diz que aquilo que se observou no seu laboratório é credível. Para quem trabalha com laboratório concreto, por exemplo, a pergunta é sempre qual a qualidade do teu reagente, quantos experimentos semelhantes esses já foram feitos. Mas o que eu queria chamar a atenção é que é isso, e o professor Vinicius também pontuou, o próprio experimento é uma construção social, não é neutra, não é? Um positivismo vulgar de imaginar que você vai dizer o mundo é assim, não é? Não. O mundo é assim, mas poderia ser diferente. Poderia ser retratado de maneira diferente. Então, isso é importante. Então, a primeira observação historiográfica é que os processos devem ser tomados como processos de longa duração. Evidentemente, para quem vem da área de humanas, aqui, eu estou confessando a minha conexão com um certo tipo de historiografia. É evidente, não é? E qual o gênero de historiografia que eu estou aqui confessando a vocês, é importante confessar as coisas, que eu estou aqui me conectando, claro, que é uma tradição historiográfica, chamada escola, do Zanale, que tem várias gerações, enfim, mas que compreendem os processos históricos, não como rupturas radicais, mas como processos, continuidades e descontinuidades, de relações, mas complexas. Então, é isso que eu estou chamando de processo de longa duração. E para a gente compreender, justamente, que nesses últimos cinco séculos, são profundas as imbricações entre ciência, universo técnico, sociedade e ambiente. A conexão é umbilical. Dito isso, vocês querem fazer um comentário? Não, só insistir naquele ponto. Claro. Só fazer uma conexão, você falou do Descartes aqui agora? Pode ser. Então, eu queria, nessa, eu queria fazer uma segunda observação, e aí o senhor nos corrobora e colabora com essa reflexão nessa segunda observação, são algumas transgressões que a modernidade efetua. Eu citei há pouco o Frankenstein, para quem leu, só para lembrar, ali institui-se uma grande transgressão, que é criar a vida em laboratório. Então, isso é um exemplo de transgredir. Então, algumas transgressões ou novas divisões emergem na modernidade e algumas outras desaparecem. Uma distinção forte, aqui no sentido ontológico, filosoficamente forte, uma distinção tradicional entre natureza e artefato, que, por exemplo, é presente na obra de Aristóteles, um filósofo que vai ter uma influência durante dois mil anos, um filósofo importante, maior, um filósofo natural, sobretudo. Boa parte da obra de Aristóteles trata de observação biológica, zoológica. Era um enorme observador. Então, um filósofo maior. Se alguém pedisse para você citar, talvez, um grande nome da filosofia ocidental, Aristóteles, certamente, acho que estaria entre eles. Mas, pelo menos, desde Aristóteles, mas também outros filósofos gregos, essa distinção entre natureza e artefato. Só para conectar, eu falei de artefato, uma relação, haveria uma distinção de natureza entre uma coisa natural e uma coisa produzida pelo homem. Por exemplo, Aristóteles, no livro Física, livro 2, xingua claramente que uma coisa natural possui uma própria física, que é uma física, quer dizer, algo interno que provoca o seu próprio movimento. Ao contrário, um artefato não teria a Física, não teria algo interno a ele ou a ela que provocasse seu próprio movimento. Por isso, nesse texto que eu acabo de citar, há uma distinção e eu cito aqui Aristóteles, me perdoem apenas de memória, diz, a diferença entre natural e artefato é simples, é a diferença entre um homem e uma mesa, ou entre um homem e uma cama. porque de um homem, aqui no sentido do humano, nasce um homem, mas de uma cama, não nasce uma cama. Quer dizer, o homem possui uma Física, uma natureza, algo que ele é próprio, que o caracteriza. Então, as coisas naturais seriam aquelas que teriam esse algo, essa Física própria, que faz com que uma transformação advenha dela própria e o artefato não teria. uma coisa importante, e esse vai ser um embate medieval maior, um embate teológico, entremos nesse universo, que nós também insistiremos aqui, a conexão entre ciência, filosofia e teologia, e religião, no sentido forte aqui do termo, as coisas não são dicotônicas e separadas, é muito mais interessante do que isso. mas esta distinção, que vai ser também assimilada pela teologia, sobretudo a católica, vai instituir uma diferença radical, portanto, entre o que é natural e o que não é natural, que é produzido pelo homem. E é por isso, e aí nós poderíamos conectar com reflexões contemporâneas, mas vou te dar uma do século XIV, assim, só para nos deixarmos familiarizados. É por isso que os alquimistas serão considerados heréticos, pelo Papa João XXI, serão, de certa maneira, condenados a excomunhão se praticassem a química ou a alquimia. Por quê? Não é porque os alquimistas produziam ouro falso, não, é porque eles transgrediam essa fronteira. Como assim? Porque no laboratório, além de produzir coisas que já existiam no mundo, era possível produzir coisas que não existiam no mundo. E você me olha e me pergunta, mas e daí? Qual é o problema teológico que emerge disso? É um problema óbvio, que você vai estar colocando no mundo coisas que não foram impostas pelo Criador. Isso pode parecer menor para um debate contemporâneo, mas para um debate medieval era capital. Notem que esse mesmo discurso ou esse mesmo tipo de argumentação pode ser levado a temas mais contemporâneos, que vai de transgênicos a aborto, enfim. Mas a ideia de base é importante que emerge aqui. Então, essa fronteira tradicional vai ser rompida. E um exemplo maior é Descartes. Quer dizer, se eu lembrei, Descartes, por exemplo, os seus princípios filosóficos, ele deixa muito claro que a física, que a mecânica que explica as coisas naturais, os movimentos dos corpos naturais, são as mesmas, são as mesmas leis que explicam o movimento, o comportamento das coisas artificiais. Então, uma transgressão capital da modernidade, meus caros, os caros que estamos acompanhando em casa, é o fim dessa dicotomia. Quer dizer, o mesmo conhecimento físico, no caso, pode explicar tanto objetos naturais, a biologia, quanto objetos mecânicos. A física é a mesma. As leis que regem seriam as mesmas, grosso modo. Evidentemente que cada conhecimento vai ter sua especificidade, mas não vai haver uma diferença de natureza, uma diferença ontológica. E uma outra distinção que também cai por terra é a distinção entre epistemê e tecné. Uma distinção clássica entre o que seria conhecimento, no sentido forte do termo, conhecimento, ou seja, como aquilo que é necessário, filosoficamente falando que seria apodítico, não interessa o que vem a ser a definição melhor disso, mas um conhecimento que não pode ser posto em questão, não é? Um conhecimento necessário. E o conhecimento técnico, que é o conhecimento da construção dessa cadeira, dessa mesa, quer dizer, que é um conhecimento, é um saber, mas não um saber necessário. Importante que esta distinção também vai ser dinamitada, vai ser diluída na modernidade. Então, epistemê e tecné, ciência e prática, teoria e prática vão agora também se coniquetar. Porém, algumas dicotomias agora ficam mais fortes. Não? Eu disse duas que se diminuam. Eu poderia dizer duas que se fortalecem. Uma delas que se fortalece, isso é muito importante para a relação que a nossa sociedade tem com a natureza e a irresponsabilidade absoluta, o mau caratismo absoluto com o qual nós relacionamos com ela e eu uso essas palavras fortes porque eu sou educado, não é? Poderiam usar ainda mais fortes porque nós temos um comportamento absolutamente execrável em relação com aquilo que é a base da nossa vida, mas deixemos isso para depois, essa diferenciação entre cultura e natureza que vai ser instituída com base também em razões teológicas e razões filosóficas porque na modernidade se institui e se cristaliza e se ramifica uma filosofia que se pretende agora, pelo menos para os arautos da modernidade, uma filosofia cristã. Robert Broil, Bacon, Newton, Galileu. São exemplos, Galileu talvez menos, mas Newton talvez o maior dos últimos grandes profetas, como disse Keynes, o comprador dos manuscritos alquímicos de Newton na década de 30. Mas insistamos nisso, insistamos nisso, por quê? Por que vai haver essa dicotomia? Porque uma das criaturas vai ter um privilégio em relação a todas as outras, daquilo que foi criado em imagem e semelhança do criador. Portanto, se estabelece uma hierarquia e todo o resto está em função desse criador. Notem vocês, aqui é a institucionalização de maneira mais forte do antropocentrismo. E é por isso que agora, sobretudo os geógrafos que nos acompanham, por isso que o sistema ptolomaico vai ser tão importante. Não? Porque está aí também o antropocentrismo que leva para a centralidade da própria Terra. A Terra é o centro do universo, o homem é o centro da criação. Notem vocês, vocês podem me olhar e dizer, mas esse cara está falando coisas que ocorreram lá atrás e não tem a melhor importância. Não. Isso determina a tua vida. É isso que é importante a gente insistir. Que isso determina a sua vida. Então, nós voltaremos, por que determina a sua vida? Volta a relação de qual a relação ética que você vai ter com aquilo que você cria. Isso é fundamental. Mas, vou voltar a isso logo, logo, a relação, portanto, entre cultura e natureza estabelece dois universos que demandam agora uma conexão. E aí, professor Vinícius, gostaria que você fez uma reflexão acerca de uma, a cristalização agora de uma outra dicotonia que vai estruturar que vai estruturar o conhecimento moderno. A dicotomia entre sujeito e objeto. A dicotomia entre quem conhece e aquilo que é objeto de conhecimento. E essa dicotomia, vamos usar um nome, talvez, para representar, mas isso não quer dizer que outros também não tenham explorado essa dicotomia, mas, sem sombra de dúvida, René Descartes é, talvez, um filósofo moderno que instaura, que instala uma distinção ontológica, no sentido forte. Quer dizer que são coisas diferentes entre sujeito e objeto. E a questão é que, se não rompermos essa dicotomia, nós teremos questões extremamente interessantes para debater depois. Então, é só, você havia falado lá atrás, até, um pouco, você desenvolveu, eu perdi um pouco a parada ali, mas eu vou tentar comentar muito rapidamente, quer dizer, você disse há um tempo que o laboratório é uma, é um produto social, não foi isso? E isso, eu acho que reforça um pouco essa ideia sobre a qual eu gostaria de insistir, de que a ciência, o conhecimento, ele é sempre travejado de premissas, condições, que por vezes são assumidas conscientemente pelos investigadores, pelo investigador, por vezes não. Eu acho que esse é um aspecto bastante relevante desse debate, quando a gente discute, afinal de contas, o que é conhecimento, o que é objetividade. Dar um exemplo, foi o que me ocorreu, era isso que eu gostaria de observar, quando você disse, bom, o laboratório é também uma construção social. De fato, o laboratório, ele não é neutro, ele sempre, ele é o local de um trabalho, de um labor, que é atravessado por certa compreensão prévia daquilo que se vai testar, daquilo que se vai verificar, não se trata de verificar de forma isenta alguma coisa que pode ou não ocorrer, mas se trata de verificar algo que nós podemos medir a partir do enunciado de uma hipótese. Sem uma hipótese não há como fazer ciência. E o que é a hipótese? A hipótese hipotesis em grego é uma suposição, é uma posição com algo que antecede, é uma premissa, portanto. Essas premissas, elas estão presentes não só no laboratório, como de modo geral na vida de todos aqueles que investigam a natureza, de todos os cientistas. E uma coisa que eu relei, acho que insistiu muito corretamente, é que essas premissas, elas vão se alterando, elas se modificam no curso da história. Quando essas premissas não são assumidas conscientemente pelo investigador, elas se tornam constrangimentos dos quais nós não temos noção. Por exemplo, nós compartilhamos certos valores, valores normativos que pautam a nossa compreensão do que deve ser a relação do homem com o seu semelhante ou do homem com a natureza. Alguns desses valores, por vezes, assumem o alcance de dogmas. O suposto, evidentemente, uma hipótese que contradiga ou que subverta esses valores que assumem um valor de um sentido, um alcance dogmático, essas hipóteses, elas certamente serão descartadas, elas terão menos chance de vingar do que hipóteses que seguem o curso mais habitual das crenças, dos valores e por aí vai. Isso é muito claro quando a gente pensa nesse debate sobre as células tronco e questões que tais da filosofia da vida contemporânea. Mas o que eu queria chamar a atenção, visto que há essa implicação entre o laboratório e constrangimentos que pesam sobre a prática experimental, uma prática que é corrente para muitas das ciências, não todas as ciências, mas muitas ciências se tornaram ciências puramente experimentais, é o constrangimento, esse que vocês que participam, que fazem ciência experimental já devem ter mutado, é o constrangimento material. O laboratório requer financiamento. isso dá bem um pouco a ideia do tipo de constrangimento que eu gostaria de debater com vocês. Não apenas a questão de financiamento, é claro, mas de toda ordem. Aí eu acho que isso que o Renan um pouco apresentava. Por vezes esses constrangimentos são de ordem normativa. O Galileu foi preso e obrigado ao silêncio por conta do fato de que as suas investigações tinham coludido com aquilo que pensava Roma. O Doutor Bruno foi queimado em 1600 numa praça em Roma por conta também das suas investigações cosmológicas. O Bequert receoso de que o mesmo se passasse com ele se desfez de um tratado intitulado O Mundo e tomou todas as cautelas para que pudesse afinal de contas no final das contas divulgar os seus resultados científicos mas também filosóficos. Isso que é interessante. Então o constrangimento que pesou sobre os primeiros cientistas modernos era um constrangimento de ordem como a gente vai chamar normativa de ordem dogmática. E sempre existem esses dogmas. Nós não estamos isentos deles. Então isso é o que eu gostaria de chamar para a atenção é para essa dimensão do constrangimento que é inerente à pesquisa. É inerente ao saber. Todo conhecimento é sempre travejado de premissas, condições das quais nós podemos ou não estar conscientes. Podemos ter mais ou menos consciência. A questão do financiamento me parece muito clara. Será impossível aos colegas aqui que praticam ciência experimental levar adiante as suas pesquisas se nós não tivermos financiamento. É tão simples quanto isso. Então esse é um constrangimento de natureza econômica e política. Bom, mas é disso que também depende a compreensão do que é o mundo. O que mostra que essa compreensão é o resultado de uma construção humana atravessada por premissas de ordem teológica, ética, cultural e econômica. Então, queria um pouco chamar a atenção para isso. Isso se tornou muito mais claro eu acho a partir do século XVII e sobretudo no século XVIII. Mais para cá a epistemologia do século XIX e do século XX acabou formulando isso de maneira muito contundente. A ideia do Thomas Kuhn por exemplo de que a ciência na verdade é sempre uma construção que faz referência a uma determinada comunidade que é certa uma comunidade científica que aceita certas práticas que se pauta por certas práticas científicas que no limite dizem o que pode ou não ser candidato à hipótese enunciado científico vai nessa direção. Mas isso sempre esteve presente e isso independe até da relação muito estreita que se estabeleceu a partir da modernidade como o Rony estava dizendo aqui independe até da relação muito estreita que se estabeleceu entre conhecimento e tecnologia entre ciência e tecnologia. Então aquele exemplo que eu mencionava do atomismo grego do século IV antes de Cristo eu acho que ele é muito ilustrativo por isso ele mostra como sem qualquer tipo de instrumento sem qualquer tipo de verificação laboratorial ou coisa que o valha se cogitou uma explicação sobre a realidade última das coisas sobre a estrutura do mundo que antecipa em muito intuições do Lavoisier enfim da teoria atômica da química moderna isso sem qualquer tipo de recurso àquilo que os instrumentos podem nos fornecer se trata sempre de uma construção e é por isso que a ciência seja ela ciência humana ou ciência dura ciência experimental ela tem muito que ver com o âmbito o universo jurídico uma hipótese uma prova uma demonstração são termos que a gente encontra tanto no âmbito científico quanto no âmbito jurídico a investigação científica tem algo de investigação judicial policial indícios provas contundentes antecedentes tudo isso mostra como a investigação científica a formação de hipóteses seguir certas pistas depois ter que abandoná-las isso sempre dentro se possível dos trâmites legais isso mostra como a ciência ela também é atravessada por esses constrangimentos e isso faz parte do caráter de invenção no mundo da ciência então o mundo que a ciência descreve de certo modo é um mundo inventado é interessante isso o fato de que funcione o fato de que um avião decolhe e há muita ciência para que isso aconteça não significa que não tenha sido uma invenção algumas invenções invenção no sentido de uma fabricação uma invenção que é mental mas também é prática algumas invenções funcionam outras não o fato de ser uma invenção não quer dizer que não vai funcionar então chamar atenção para esse caráter que é inventivo construtivo mas que também é atravessado por constrangimentos de várias ordens econômico fatores de ordem econômica cultural política teológica moral e assim por diante era isso um pouco o comentário que eu queria fazer a propósito do que você havia dito lá exatamente nesse mesmo gancho a gente vai conectando as coisas e criando um discurso convergente interessante focalizar aqui um pouco também quando a gente fala de natureza não vou entrar no a gente fala de natureza você liga a televisão qualquer programa é natureza proteger a natureza etc um biólogo é natureza a pergunta de filósofo em geral são sempre perguntas aparentemente absurdas mas o que é natureza o que isso quer dizer com natureza com o conceito de natureza poderia radicalizar ainda e perguntar qual é a cor que você atribui à natureza certamente talvez não todos mas quase todos olhariam para mim com um riso e diziam mas esse cara é estúpido é óbvio talvez não tão estúpido mas um pouco é óbvio que a cor da natureza é verde a pergunta é primeiro por que segundo desde quanto o que que as coisas por exemplo são representadas como uma cor isso só para chamar a atenção assim para levar para o absurdo que não é absurdo muito pelo contrário de por que que é verde não vou entrar nesse nesse critério mas é questão de definir um conceito porque ele traz consigo uma significação né então o termo natureza que ele já é traduzido de maneira aproximativa do termo grego fuses que tem várias possibilidades de tradução então a primeira coisa é natureza no sentido latino tem uma significação distinta do que se chamaria de natureza para o mundo grego primeira coisa é o que eu falei lá Aristóteles a ideia de fizes aquilo que provoca o movimento e é isso a conexão com a ideia de natureza creio que dos exemplos que eu citei se você está me acompanhando porque a pesquisa também é um ato de concentração pesquisa você ter a capacidade de ficar horas e horas prestando atenção numa coisa é assim que se define quem é um bom pesquisador ou um mau pesquisador pesquisador tem que ter paciência e ser trabalhador não tem gênio qualquer área é trabalho 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 ninguém é gênio eu digo para os meus alunos para os nossos alunos é importante na vida você descobrir logo que você não é gênio por uma razão simples só tem uma saída se você não é um gênio um oiler que com cinco anos descreveu uma teoria sobre os números primos acho que você não fez isso com seis, sete anos se algum aqui o fez quem sabe nós tenhamos aqui um exemplo então esse aqui é um gênio com oito anos eu deduzi aqui uma equação que explica e que dá conta qual é a sequência dos números primos aí você olha quem é da matemática mas já não fizeram isso nenhum aliás se você fizer isso você vai ganhar a medalha medalha Fields que é o prêmio Nobel da matemática que trata dos números primos algo tão simples aparentemente numa aula de matemática mas quando se leva para um outro nível a coisa fica mais fica mais complicada mas o que eu queria o que eu queria insistir aqui é portanto com uma ideia que acho que ficou um pouco então eu estou falando do pesquisador e a disciplina isso é fundamental não tem jeito mas voltando a ideia de natureza do conceito que é pelo menos três noções básicas uma que eu já enunciei que levou lá a condenação dos alquimistas que é uma noção estática da natureza natureza não luta quem aqui é professor de biologia ou que estudou biologia se tomar como exemplo a classificação de Linneu classificação de Linneu que dá nome às espécies aos gêneros etc é uma concepção que compreende a natureza como algo que não luta que aqueles seres continuarão sendo e foram desde o momento da criação por Deus até o momento que Linneu os nomeia dando o nome da espécie do gênero então essa é uma noção estática que não tem nenhuma noção que as coisas se transformam é no século XVIII justamente que começam a surgir problemas curiosos como é que tem esse monte de conchas no alto de uma montanha Olá pessoal agora 10h40 falta um minuto vai abrir a nova chamada no Moodle a palavra então é artefato se vocês puderem entrar agora no Moodle responder a chamada essa segunda chamada então a palavra é artefato obrigado não queria fazer mais uma intervenção será que a gente não pode fazer um intervalo vocês fazem intervalo não mas nunca fizeram ou não então acho que a gente pode imprimir só 10 minutos uma coisa assim só para pode ser só para tomar um café 10 minutos agora são 10 e 10 minutos mesmo 10 e 40 10 e 50 pode ser então até daqui a pouco bom então vamos vamos retornar desculpa o atraso nosso reforçando algo que foi aqui observado então pessoal de casa volta para volta para aula dá uma pausa lá na dos programas importantes da cultura brasileira esses programas matinais da tv brasileira que nos brindam com uma cultura que nos engrandece ao final da manhã essa sensação de ter se transformado de ter aprendido mais então o pessoal está voltando o pessoal de casa o pessoal daqui a gente está se instalando confortavelmente e reforçar pedido inicial de questões questões que vocês tenham por favor fiquem absolutamente à vontade pena que às vezes o nosso tempo que será curto se a gente poderia passar o dia todo aí você já sai correndo assim não o dia todo não mas certamente todos teriam questões dúvidas está tudo errado o que você está falando que seria muito legal também que são uma das coisas importantes na filosofia não há nenhum problema de você dizer o que um filósofo está dizendo que ele está dizendo uma enorme bobagem ele pode ficar bravo tal e tal mas ele vai ter que ter argumento para te responder e não dizer que você não tem direito de discordar dele o mundo da filosofia é justamente um entrelaçamento de argumentos por isso que você pode estar debatendo aqui quase indo às vias de fato e acabou o debate a gente vai tomar uma cerveja juntos esse que é o espírito alguém de fora pode pensar estão se matando não é a prática é o exercício então por gentileza fiquem à vontade para perguntar para de repente ter um gancho que se fez uma reflexão e queira compartilhar eu acho extremamente rico eu estava aqui conversando com alguns colegas e uma das coisas a professora que me deixou absolutamente encantada é esse entrelaçamento de cursos os mais variados isso é um negócio legal de repente não se explora já nesse momento conhecer alguém que trabalha medicina interna por exemplo os colegas que fazem esse trabalho ou faz uma tese em engenharia elétrica engenharia mecânica de repente num primeiro momento esse contato é apenas de conhecer mas só isso já é um ganho enorme então acho que isso é uma prática que tem que ser cada vez mais justamente praticada e tornar digamos assim um lugar um lugar comum na vivência universitária porque universidade é isso é universalizar o conhecimento estávamos aqui tratando para o senhor Vinícius acerca da construção de narrativas que cientistas e que a porosidade entre esses conhecimentos até o século XIX era a moeda corrente eu acho que a universidade na medida que ela não só a universidade mas o conhecimento escolar digamos na medida que ele compartimentaliza os saberes isso justamente leva a que as reflexões são transversais então aqui é uma iniciativa que eu acho extremamente extremamente louvável e espero que seja alviçareira no sentido de uma continuidade mas vamos dar justamente continuidade eu não vou eu não vou aqui me estender porque o nosso tempo urge mas apenas insistir eu ia falar da natureza três imagens de natureza apenas que eu voltaria que seriam que eu gostaria que fossem destacadas eu já abordei acerca delas mas uma noção estática a natureza não muda uma noção teleológica que a natureza é digamos assim um modelo por isso que você pode fazer interpretações de que um objeto construído pelo homem seria ideal que ele se aproximasse de como a própria natureza faz então a natureza seria uma espécie de modelo as coisas materiais seriam uma espécie de modelo para quem trabalha com química é o grande projeto da química verde por exemplo imitar a natureza não? fazer coisas a temperatura ambiente enquanto que no laboratório precisa de mil graus como é que o crustáceo resolve esse problema? esse é um problema que é bastante interessante e por último uma noção dinâmica que não há nenhuma distinção entre natureza e o artefato quer dizer as mesmas leis regem os dois os dois domínios eu cito isso apenas para problematizar que a própria o próprio conceito de natureza precisa ser trabalhado se você quiser refletir para além do que é digamos assim o que está dado mas eu gostaria ainda de insistir acerca do poder conhecimento é poder normalmente se interpreta isso de uma forma um pouco imediata um pouco meio que óbvio mas eu gostaria de chamar a atenção aqui no sentido das implicações desse poder o senhor Vinicius estava anteriormente refletindo acerca da concepção de que o mundo é feito por átomos feito por coisas que eu não vejo mas que por hipótese eu os utilizo para explicar coisas que eu vejo quer dizer o elemento fundamental desse é dar conta das coisas do mundo a partir de átomos que eu não vejo mas eu não recorro a outras forças como por exemplo aos deuses quer dizer é uma opção filosófica ontológica maior mas interessa agora que na modernidade não basta apenas você fazer hipóteses acerca do que existe no mundo você precisa mostrar voltando àquela ideia que eu me referi anteriormente na modernidade fazer sabe quem faz sabe quem faz até parece a frase do rapaz que vai fazer o muro da tua casa o puxadinho da tua casa que dizia assim dona teoria é uma coisa fazer é outra é um pouco isso não é então se diz que sabe fazer alguma coisa acabou faz não é então isso é muito importante por que eu estou chamando a atenção usando esse exemplo um pouco caricatural porque aí está a noção de poder poder ver por exemplo coisas que eu não vejo o poder do telescópio qual é o poder do telescópio é fazer com que os meus olhos vejam para além do que eles naturalmente veem é poder um microscópio ver coisas que são absolutamente invisíveis se você dirigir além de um microscópio para uma gota d'água retirada aqui da poça que está do lado de fora você vai ver um universo que você não veria se estivesse desprovido desse poder então o poder da ciência vamos interpretar que é aquilo que você faz no seu laboratório de pesquisa todas as áreas é exercer um certo poder e aí está a noção de um instrumento científico porque tem um epiteto científico porque ele tem agora uma finalidade precisa quer dizer uma observação precisa que vai ter um certo resultado que deve ser feito por outros para que se chegue a um denominador comum demorou pelo menos três séculos para nós termos sistemas internacionais por exemplo sistema internacional de unidades metro quilograma centímetro bom segundo para pegar o tempo como é que isso se institucionaliza quer dizer tempo então isso é importante a internacionalização da referência e aí volta para o senhor Vinicius aquela coisa importante que nós queremos assistir com vocês que o trabalho do cientista não é dizer que a realidade é aquela não é tão simples assim porque ao dizer que aquela realidade é aquela realidade é porque está olhando para aquilo com certas concepções teóricas e sobretudo aquelas que você nem imagina que existam que eu acho mais legal de tudo quando você nem sabe que está fazendo aquilo você está olhando por exemplo se eu chegasse aqui para vocês e fizesse uma pergunta seguinte pessoal pegue uma caneta e escreva o seguinte olhem e escrevam vocês olhariam para mim um pouco assustados e diriam sim mas você quer que eu olhe o que portanto dizer o que olhar é já dizer olhe de certo jeito então isso é extremamente importante então não é uma nunca jamais uma observação neutra e isso para que você fique assim confortável não quer dizer que você faz não importa o que não relativismo vulgar não é isso é muito mais complicado do que isso é você ver coisas que você foi treinado para ver por isso que você foi para a escola por que você acha que você foi para a escola você já se colocou essa questão para aprender para me ilustrar para ver o mundo é muito bonito mas o Estado quando te forma ele quer que você veja as coisas de uma certa maneira então isso é importante a escola é mostrar um certo mundo um certo mundo não o mundo e isso vale para pesquisa isso vale para qualquer então eu quero chamar a atenção para esse poder o poder da experimentação da observação sistemática por exemplo se eu olho para o céu eu não conheço nada de astronomia eu direi bobagens falo sobre bobagens se um astrônomo se um geógrafo se um amador que conhece astronomia ele vai me descrever o céu quer dizer ele vai me dar informações tem uma observação treinada se nós formos um laboratório de física se eu olhar aquelas aparelhagens você vai dizer para que serve isso o físico vai dizer ah não isso é para isso para aquilo para aquilo outro quer dizer para ele um dado no cromatógrafo a gás tem um significado para nós é um monte de risco quer dizer saber ler decodificar como disse o senhor Vinícius é fundamental porque está aqui na noção de uma observação sistemática quer dizer de instrumentos tecnocientíficos tecnocientíficos no sentido que todo e qualquer instrumento eu vou usar aqui uma expressão é uma espécie de incorporação de alguma teoria ou de um conjunto de teorias uma consubstanciação de teorias quer dizer como as teorias se materializam então um microscópio um telescópio e mesmo que eu não saiba quais são as teorias por exemplo só para ilustrar isso que eu estou dizendo um telescópio apontado para o céu quando Galileu fez esse gesto e apontou para a lua e disse olha a lua não é uma superfície plena lisa como se supunha é cheia de montanhas mostrou lá para os físicos da academia qual foi a resposta qual foi digamos o contra para criticar essa hipótese do Bancardel Belarmino para usar aqui o seu opositor quem disse que aquelas manchas que você está dizendo que aparecem na luneta não foram criadas pela própria luneta pergunta para quem é experimentador para quem faz trabalho experimental você tem certeza que aquele dado é de fato ou foi o teu aparelho que poluiu digamos e criou um dado então isso é um debate que permanece e é fundamental todo ou toda observação todo experimento é uma mistura de técnica e teoria prática e ação então o controle sobre as coisas do mundo no seu laboratório na indústria em qualquer tipo de trabalho você controla coisas do mundo quem trabalha com engenharia A ou B quem trabalha com medicina na especialidade A ou B ou C vai trabalhar com coisas daquela especialidade você vai ter um universo de coisas que fazem sentido e esse poder de controlar de mensurar de contar por exemplo estávamos aqui falando há pouco acerca da origem da noção de átomo vocês sabem meus caros quando confirmou-se experimentalmente a existência real dessas partículas invisíveis em 1913 quer dizer imaginemos de uma hipótese a confirmação empírica e como foi isso fazendo experimentos 13 aliás 23 formas diferentes de determinar o número de avogado para quem lembra do ensino médio aquele 602 vezes 10 a 23 então é isso que eu me refiro aqui esse poder de mensurar de contar de dominar os fenômenos no laboratório se faz isso não se observa a natureza se cria uma natureza artificial para arrancar dela algumas conclusões dito isso eu não vou me estender nas interpretações mas isso que eu estou dizendo é fruto de uma interpretação e outras são possíveis umas mais antigas outras mais recentes umas mais convincentes outras menos mas aquela que você estudou no livro didático que é um tem lá uma descrição e tem um box do lado contendo uma historinha fulano descobriu então e tal quase todos os livros didáticos e também universitários tem esse formato quer dizer que é um formato herdado numa ciência meramente descritiva e curiosa não descobriu fulano descobriu não é descobridor sozinho não é descobridor isolado então aquele tipo de historiografia é uma aproximação que serve para dar alguns dados então algumas interpretações algumas historiografias e reflexões acerca por exemplo por que que Alexandre Coirre que é um grande comentador da revolução científica moderna diz que a revolução científica eu repito e peço que você grife a revolução científica moderna é fruto de uma decisão filosófica como assim não parece te parece contraditório isso ciência experimentação e aí um comentador tido como certamente um dos principais diz mais a revolução científica parte de uma reflexão de uma revolução eminentemente filosófica como assim qual é essa decisão filosófica eu os adianto para não nos estendermos demais na questão mas a decisão filosófica por exemplo tomada por Galileu é que a natureza está inscrita numa linguagem matemática você lembra das aulas de física lá o professor de física fazendo um drama completamente em transe descrevendo a trajetória de Galileu porque é assim que os professores em geral fazem completamente emocionados pelo menos eles gostam daquilo é uma decisão filosófica porque a pergunta é prove que a natureza está inscrita em linguagem matemática faça um experimento demonstre no laboratório que a natureza está inscrita em linguagem matemática isso vai ser uma grande oposição entre os chamados racionalistas e os chamados empiristas só para te apontar aí um fruto de uma divergência então isso é uma decisão para correr filosófica de Galileu quer dizer o mundo está inscrito em linguagem matemática e cabe portanto ao físico interpretar essa linguagem mas notem vocês que é uma decisão filosófica não só para acrescentar que isso é tão verdadeiro que a própria experimentação ela é o resultado dessas suposições conjecturas e premissas de caráter filosófico especulativo então a ideia de um de que se pode fazer abstração por exemplo da resistência do ar foi fundamental para que o Galileu formulasse a lei geral da queda dos corpos a ideia do plano inclinado toda a física galilaica está travejada de abstrações que são informadas por essa decisão filosófica de que fala o Quarrê e que acabam definindo aquilo que é relevante no âmbito da sua verificação no âmbito da verificação das hipóteses isso é muito importante porque isso mostra como as ciências experimentais ou as ciências que são submetidas que submetem os seus enunciados a teste elas escolhem de algum modo elas há um conjunto de pré-requisitos sempre envolvidos naquilo que nos é apresentado como a confirmação de uma hipótese verdadeira não que não seja verdadeiro mas é que a verdade se diz de muitas maneiras isso é que é importante notar há coisas verdadeiras das quais a gente ainda nem ouviu falar é uma coisa meio trivial mas é importante quer dizer a própria moldura do experimento da verificação ela é pré-definida por condições cuja relação é sempre bom termos em conta então um exemplo que me parece muito muito sensível para que vem da área médica a gente sabe que há um conjunto de tipos de câncer raros que são pouco investigados e quem tem o azar de ter um desses cânceres de fato está numa situação mais delicada do que aqueles que são mais frequentes que são mais comuns e por que isso? porque a etiologia e mesmo o diagnóstico desses tipos de câncer mais raros eles recebem menos financiamento porque eles são menos procurados a indústria farmacêutica que é fundamental como um aliado do progresso da medicina também é um fator que condiciona o tipo de pesquisa de saber de objetividade que nós temos das patologias contemporâneas então um pouco mais do que o René estava falando eu achei que cabia essa lembrança obrigado que exatamente essa derivação dessa decisão filosófica com essas com essas implicações e sobretudo chamar a atenção que isso também desde a época quantas alternativas existirão Bacon vai por exemplo se opor radicalmente essa noção de que a natureza tenha algum tipo de linguagem mas outro momento nós entramos nesse embate eu queria apenas então chamar a atenção porque o que nós estamos só um pouquinho fazendo a gente está deslocando um pouco a nossa análise filosófica que ao invés aqui de nós termos um conjunto de ideias de um ou de outro filósofo nós estamos trabalhando com temas gerais e explorando esses temas filosoficamente de certa maneira talvez aqui é um elemento constitutivo da nossa fala dessa manhã é de chamar a tua atenção de que você pode fazer uma reflexão que se poderia chamar de filosófica no trabalho que você faz esse de repente é o principal elemento da nossa conversa de hoje aqui de manhã não importa qual você vai começar a colocar questões o que você faz com que coisas existem para você que mundo te aparece quem disse que esse mundo que aparece quais são as referências acerca disso e isso em todas as áreas isso que me parece capital então espero que você tenha se saia daqui na verdade com muito mais trabalho do que você entrou isso que é um professor sempre que dá notícia ruim você chega e você vai para casa espero com muito mais trabalho para fazer a professora já tem uma quantidade enorme de trabalho é isso em pesquisa a gente descansa carregando pedra isso é um lema da CAPES instituído que de fato bom essas coisas tem que se fazer sempre por isso que é tão desgastante e por isso que é tão importante claro claro só para pegar um gancho isso eu acho importante é um gancho importante eu concordo até certo ponto com isso que o Rony acabou de dizer porque na minha avaliação eu acho que a ciência moderna a ciência contemporânea para começar ela não é de uma única natureza pensar nessas divisões que o Rony daqui a pouco vai vai comentar ciências humanas de um lado ciências duras de outro eu acho que parte significativa da prática científica contemporânea de fato dispensa uma reflexão acerca dos seus métodos e das suas implicações eu não estou ainda fazendo nenhum tipo de juízo de valor não estou dizendo se isso é bom ou se isso é ruim eu não sou um tecnofóbico não tenho tecnofobia não acho isso uma coisa não acho a técnica uma coisa ruim acho que ela pode ser boa pode ser ruim o Rony tocou nesse ponto o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para um outro ponto é que até mais ou menos o século XIX mesmo aqueles grandes investigadores da natureza que hoje em dia estariam naquilo que na divisão dos saberes aí a gente chama de ciências duras ou ciências experimentais mesmo grandes nomes dessas ciências eles se viam de fato constrangidos a refletir sobre o método e as implicações do seu saber da sua ciência vocês tem em conta quem pode me dar uma lembrança de um de um grande livro de um cientista pensando desde a invenção do Gutenberg da imprensa para cá vale para o século XVII século XVIII século XIX é uma verdadeira pergunta essa um grande livro de um cientista de um investigador da natureza esse é um livro célebre o livro do Darwin sobre a evolução a teoria das espécies a origem das espécies do Darwin de 1857 56 se não me engano 59 o que será vamos pensar em outros livros esse é um esse é um grande exemplo vamos pensar em outro exemplo o capital o capital do Marx esse é um livro de uma investigação que está mais ligada a ciências humanas estava pensando mais nessas investigações diretamente concernidas a natureza tipo por exemplo a investigação do Galileu sobre o universo os dois discursos sobre o mundo não é isso? discursos sobre o mundo do Galileu ou o tratado do Descartes sobre o mundo que eu dizia a vocês ele acabou rapidamente se desplicado em 1687 se não me engano são grandes livros de investigadores da natureza vocês têm alguma lembrança vocês podem até me ajudar de um grande livro desse porte no século XX feito não pelo pessoal das ciências humanas mas das ciências duras ou ciências experimentais de que o universo é uma casca de nós numa casca de nós eu não conheço ah do rock sim então bom exemplo boa lembrança mais alguma coisa mais algum exemplo que eu acho que é um caso um pouco diferente outro do rock então eu acho que por que que eu acho que me parece um pouco diferente porque eu acho que são livros esses do rock em que ele divulga as implicações da sua teoria mas é um livro fundamentalmente de divulgação dos resultados que ele obteve em outro terreno em outro âmbito na sua experimentação na sua cogitação de cientista o livro não é o lugar da produção desse saber mas da sua divulgação e mais de uma divulgação que busca popularizar esse resultado um pouco como é a teoria geral do Einstein que já é um trabalho de que pelo menos ele tentou ali fazer um trabalho de divulgação dos resultados de uma pesquisa esse que me parece o ponto central que eu queria insistir aqui uma pesquisa que foi feita fora do livro aí vocês vão dizer não, mas isso vale para o Galileu isso vale para o Newton vale para o Darwin sim e não sim e não por quê? porque àquela altura o investigador da natureza tinha que de alguma maneira fornecer uma unidade de sentido para aquilo que ele estava investigando a sua física se a gente for pensar no Descartes ou no Galileu estava imbricada com uma metafísica com uma teoria do mundo com uma reflexão no caso do Darwin por exemplo quem que falou do Darwin eu perdi um pouco no caso do Darwin tem até um filme né aqueles como ele enfim a angústia dele com as implicações teológicas da teoria então a origem das espécies também é não apenas uma divulgação de resultados mas uma reflexão global sobre o sentido daqueles resultados para o nosso lugar no cosmos certo? isso valeu até mais ou menos o século XIX é interessante isso enfim e a minha importância é que isso era assim por quê? porque até o século XIX quando acho que aparecem esses últimos livros acho que o Darwin é um dos últimos exemplos em que o investigador da natureza ele se vê constrangido novamente a questão do constrangimento ele se vê constrangido a fazer uma reflexão sobre o sentido geral da sua prática dos seus resultados isso se dava por conta do fato de que a ciência ainda estava subordinada a uma grande narrativa como se diz seja a filosofia seja a teologia então era necessário que o cientista subordinasse se inscrevesse os resultados que ele obtinha ali numa unidade de sentido que o livro expõe melhor que é uma unidade discursiva como é que isso faz como é que isso se inscreve em um todo que é uma concepção filosófica especulativa teológica hoje em dia vocês me contestem se vocês não estiverem de acordo mas eu tenho a impressão que a prática científica dispensa isso de vocês não é necessário fazer isso para fazer ciência é necessário que se tenha boas condições laboratoriais de pesquisa eu digo mais das ciências aplicadas e das ciências duras não estou falando de ciências humanas nas ciências humanas o livro permaneceu muito importante até hoje o livro é importante nas ciências humanas porque as ciências humanas são eminentemente discursivas o livro é um lugar em que se faz a própria ciência em que se produz o saber porque o saber depende de como a gente organiza uma interpretação e dá unidade a ela de fenômenos sobre economia sobre cultura sobre a política no caso das ciências experimentais e das ciências duras não o que é importante é que os laboratórios estejam sincronizados conectados uns com os outros e que eles possam ir se atualizando se corrigindo e produzindo um saber que deixou de ser discursivo então eu acho que esse é um ponto eu nem sei por onde foi que ele começou mas tinha que ver no começo com o que o René tinha dito estou vendo que você está querendo falar alguma coisa última intromissão da aula então agora o Zemeia acabou de abrir a última chamada da aula a palavra é pesquisa e essa é a última chamada filosofia perdão são muitas palavras de chamada então corrigindo o Zemeia acabou de abrir dura até 11h40 e a palavra é filosofia muito obrigada desculpa as intromissões bom a gente está com a hora bastante adiantada então a gente vai cortar aqui umas passagens só para fazer um negócio com isso que o Sorvenson acaba de fazer muito curioso que todos esses livros clássicos ninguém lê o Engenho das Espécies é um tótem da história da biologia quantos biólogos não leram é interessante fazer essa pergunta para os biólogos ou quantos físicos leram o princípio e a matemática é pior quantos conseguem ler porque tem uma linguagem ali que não é a física moderna você imagina que no livro do Newton vai ter força igual a massa vezes aceleração não aquela linguagem é outra e além disso me parece também uma coisa importante que o fim e me parece isso também um elemento de alienação porque eu acho que o cientista não tendo a responsabilidade de explicar o que ele está pensando ele tira a sua responsabilidade e a joga para o coletivo também se dá me parece me permita uma hipótese que no final do século XIX a universidade pulveriza o saber quer dizer com departamentos precisos quer dizer Darwin nunca foi professor universitário essas grandes justamente eram outro ambiente de construção dessas narrativas então me parece que a ciência e o que você faz no laboratório não é mais objeto de uma narrativa mas também a plataforma de divulgação desses saberes não demanda mais esse tipo de de plataforma digamos assim exatamente quer dizer aí você vai ter publicar um número de papers etc 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 você vai publicar um livro na sua vida você imagina Newton publicou dois princípia e ótica os critérios da Capes ele estaria completamente considerado um pesquisador menor ele tem uma companhia também de outro completamente improdutivo que é Einstein que serveu três ou quatro artigos então isso isso é importante também por isso que a gente sempre desconfia de quem tem uma produção enorme em geral é enormemente ruim mas aí esse é um outro comentário maridicente mas só para voltar para nós terminarmos a nossa manhã a gente vai ter o meio dia eu havia proposto a vocês que a gente ia terminar a nossa reflexão com duas coisas que estão aqui presentes no nosso aqui no nosso cotidiano e que nós somos detentores então é isso assim acho que a nossa fala aqui hoje de manhã nosso diálogo aqui com o Vinícius e com vocês é insistir sobre a materialidade das coisas quer dizer os objetos materiais são condensados de teorias não importa qual essa cadeira também é um condensador de teoria de experimentos de saberes e esses saberes vão para além da ciência os saberes de uma parteira quem aqui é médico sabe o quão é capital e foi capital na história o trabalho das parteiras então é um saber não é um saber científico certamente o médico não diria isso é um saber científico não mas é um saber e as crianças em geral não morrem o objetivo é atingido fazer o parto com segurança como as coisas fazem mundo é isso que eu gostaria de insistir ao descentralizar que as coisas devem ser feitas para uso é necessário pensar que as coisas além de ter essa conexão com o uso elas próprias fazem mundo elas próprias tem uma existência no mundo para além do seu uso e isso é capital isso é capital no sentido do que nós produzimos como é que eles farão o mundo quanto tempo eles ficarão na natureza digamos por quanto tempo por exemplo quando se produz energia nuclear a partir da energia dos átomos nuclear dos átomos mas a partir da fusão nuclear não da fissão da fusão se produz dejetos se produz lixo que tem uma vida uma vida média infinitamente superior quando comparada com a nossa vida milhões e milhões de anos quer dizer nós produzimos algo que comprometemos um futuro de 4, 5, 10 milhões de anos para produzir eletricidade portanto usar essa eletricidade demanda refletir sobre esse esse empréstimo que se faz em relação à natureza o Brasil não é um caso de energia nuclear usada em grande escala mas a Europa inteira sobrevive a partir de energia produzida em centrais nucleares é isso eu passei aqui um slide um slide demonstra um pouco a idade que a gente tem uma projeção slide vou até dizer transparência aí denunciaria mais ainda que a gente é do século passado mas uma coisa importante é que os objetos têm uma policronia os objetos guardam neles diversos tempos diversas temporalidades aqui nós não fizemos uma reflexão acerca da uniformização e da flecha do tempo que é fundamental por exemplo para a economia e história pensar a noção de progresso deixemos isso de lado por hora mas eu gostaria de enfatizar esse fazer mundo em uma policronia e para isso eu gostaria então enfim não vou falar disso por falta de tempo explorar dois exemplos óbvios de uma manhã para vir alguém falar sobre uma garrafa plástica e um telefone celular incrível agora vamos observar então o que pode ter por trás de uma coisa que é tão óbvia se alguém perguntasse para você mas o que é uma garrafa PET um químico já te daria a fórmula mas já te explicaria uma estrutura fantástica de uma reação de polimerização entre o etileno glicol e o ácido tereftálico emocionado também descrevendo como foi essa descoberta enfim porque toda descoberta demanda uma paixão na ordem de descrevê-la porém o que nos interessa não é só isso sim quimicamente a estrutura é isso aqui fantástico porque ela está substituindo um monte de coisa vidro quer dizer o plástico vai dominar sua vida em todo lugar tem plástico porque vai substituir materiais outros substitui por exemplo a madeira o ferro e assim por diante mas vamos insistir com essa pergunta sejamos um pouco filósofos além dessa estrutura química o que que é uma garrafa PET bom primeiramente a gente tem que pensar que é um tempo congelado um tempo condensado que maluquice é essa como assim um tempo condensado um tempo congelado é na verdade um compósito de tempo nessa garrafa plástica para a história do planeta terra e da origem da vida formação do planeta o que que primeiramente o que que é isso de onde vem isso aqui ah não tem uma fábrica ali mas vem de onde qual é a matéria-prima petróleo petróleo e o que que é petróleo a petróleo é eu não sei o que que é não fui para aula de química gaseei essa aula petróleo é o resultado da decomposição sob alta pressão de micro-organismos de vida milhões e milhões de anos ficaram soterrados e agora em determinado momento nós fazemos uma coisa genial que mostra a estupidez humana e tira algo que tem uma composição fantástica para queimar isso é matar a galinha dos ovos de ouro você tem uma galinha e bota ovos de ouro e você diz ah vou fazer uma sopa estou com fome mas calma uma galinha de ovos de ouro não eu quero comer a sopa a imagem é um pouco vulgar mas é isso que se faz mas o que que significa esse compósito de tempo então justamente é a formação do planeta terra a origem da vida milhões de anos esse material soterrado quer dizer é o tempo geológico o tempo biológico da origem desses materiais esses micro-organismos vegetais e animais quer dizer o tempo que ficarão lá soterrados tempo geológico e depois o tempo biológico agora quando é que o petróleo passa a ser utilizado em larga escala a partir do final do 19 quer dizer entramos em um tempo histórico pega o mapa mundo e veja onde é que estão as guerras pergunto o que é que tem aqui será ah eu acho que aqui tem será que tem alguma coisa 99% dos casos tem petróleo em questão ou algum material de grande valor no sentido de combustível então entramos no tempo histórico nota a ocupação do oriente médio pelas potências ocidentais ocorre exatamente a partir do 19 e as guerras no oriente médio são por causa do petróleo quer dizer o tempo histórico o tempo social as guerras as inovações bélicas em função disso tem uma garrafa plástica banal que nós jogaremos fora ao final de simplesmente usarmos para beber porque achamos mais higiênicos tudo que é higiênico em geral produz uma sujeira em algum lugar aqui é uma loucura maior como assim uma sujeira produz uma limpeza aqui pode produzir uma sujeira a colar você usar isso aqui e dizer que é higiênico bacana mas você vai produzir um lixo com uma vida mais ou menos de 300 400 anos então apenas para pontuar que é algo tão banal como uma garrafa ela demanda uma reflexão acerca do que é isso é um condensado de tempo e que vai ter uma temporalidade para além do meu uso usamos aqui essa garrafa por 5 minutos e ela começa agora a fazer muito você já viram aquelas imagens do oceano pacífico que tem uma região do tamanho da França que os plásticos do mundo inteiro em função das correntes marítimas concentram uma ilha de plástico se você pegar qualquer porção de ar terra ou água do planeta você vai ter resquícios de polímeros derivados da indústria da construção de plástico então nota a você eu estou exagerando aqui a ideia de que a produção desses materiais demandam obviamente um aporte ético em relação a como eles farão o mundo quem é que vai tirar isso do meio os outros animais qual a relação disso com os outros animais então notem que a técnica usada como meramente uso é assim um antropocentrismo vulgar e irresponsável então sendo um produto do tempo um objeto técnico os objetos plásticos devem ser pensados em função não só do seu uso mas de como eles fazem muito e isso é absolutamente capital para nós fazermos uso não execrarmos o material mas passarmos a pensá-lo agora desde um ponto de vista para além do uso de um ponto de vista ético moral digamos assim qual é a responsabilidade que eu tenho para com essa garrafa a partir do momento que eu compreia eu sou responsável por ela ou quem fabricou deveria ser mas alguém tem que ser responsável porque essa é uma criação que não existia no mundo que vai ficar 400 anos nesse mundo então esse uso alimentar é absolutamente pornográfico então a idade dos plásticos eu não vou fazer uma reflexão sobre isso porque eu queria chegar por exemplo o uso não ético está aqui é o fim e aí você diz mas o que eu tenho a ver com isso tudo tudo porque você compra você alimenta uma indústria ah mas a indústria não influencia sim nós jogamos o jogo não é porque é mais fácil porque é mais higiênico por exemplo só para associar higiênico com sujeira você vai almoçar daqui a pouco e vai ter lá no restaurante sachês contendo azeite um monte de plástico porcariado para que? não porque é mais limpo porque é sujo aquele troço todo mundo pega horrível ah interessante só que todo aquele material que agora protegeu para chegar limpo até você vai virar lixo não isso é fundamental então essa higiene também gera uma enorme sujeira e para terminar esse meu exemplo eu queria dar um exemplo do celular do smartphone enfim dessas estruturas que vão ter uma nova plataforma agora de comunicação é uma nova plataforma o que é isso? o que você perguntou? esse é o número de assinaturas de aparelhos por 100 pessoas no mundo então por exemplo nós temos na América Latina 117 assinaturas de celular para cada 100 pessoas quer dizer tem mais assinaturas de telefone ou essa fonte do que pessoas se você pegar a África o número vai ser bem menor na Rússia vai ser um número bem maior quer dizer isso só para chamar a atenção para o número dessas coisas técnicas no mundo capilarizadas agora a pergunta fatídica é o que que é um celular? um smartphone? quem fabrica? o que que tem dentro? de onde vem as coisas que tem dentro? aí você me olharia e diz assim estou pouco aí quer dizer essa é a resposta mais estúpida possível porque se você utiliza você tem que ter responsabilidade sobre ele é mais ou menos como se tivesse um filho espera-se que você tenha responsabilidade muitos não mas enfim espera-se a pergunta é o que que é isso? esse material que mudou a minha vida por exemplo então vamos mergulhar um pouquinho nessa materialidade que eu apenas esboçarei aqui muito rapidamente quer dizer primeiro o smartphone não tem uma fábrica de smartphone de celular tem uma fábrica de carro não, não tem é linha de montagem e aí nós veremos o valor do conhecimento do saber quem conhece mais ganha mais quem tem menos conhecimento faz trabalho banal semi-escravo nesse caso e eu quando eu digo semi-escravo estou sendo generoso não é? isso não é só na China isso também é em terra Brasile onde a prática é corrente então basicamente um aparelho celular ele é fabricado as partes mais valiosas Estados Unidos na Alemanha e no Japão a montagem é feita na China vou te dar números concretos para você não dizer opa isso aqui é o que tem no celular ah não estudei química na escola eu odeio química calma deixa de ser alienato presta atenção tudo que está dentro do teu celular vem dessas duas grandes linhas que estão aqui no rodapé da tabela são chamados lentamídeos e actinídeos nomes complicadíssimos que sem eles o seu celular não ia funcionar não existiria o que me interessa é não falar de química mas é de onde vem essas coisas que estão no teu celular quem controla isso quem domina isso você está na verdade nas mãos de quem basicamente são esses os elementos que estão presentes no seu celular 60 elementos químicos diferentes eu não vou falar o nome deles depois você vai estudar tarde a tabela periódica vai se divertir fazendo essa tarefa mas basicamente então 60 coisas diferentes fazem parte dessa estrutura técnica os mais importantes e que estão para ser extintos no meio ambiente no meio natural são esses só que sem eles você não tem celular acabou por razões técnicas por razões práticas não é por razões simplesmente políticas não razões materiais esses materiais são absolutamente escassos portanto quem os produz tem poder e aqui nós entramos agora na relação técnica política política internacional outros elementos que interessam a vários que estão aqui presentes então os elementos por exemplo como o antemônio que tem que é fundamental por exemplo para confecção das telas 87% da produção chinesa o índio 58% o magnésio 86% portanto nota o poder político quem controla isso eu vou te dar um exemplo de escravidão política nesse aspecto o Brasil terra Brasiles é um país agrícola talvez tenha engenheiros agrônomos aqui qual a nossa produção de um elemento capital para produzir adubo cloreto de potássio sem ele não tem adubo pergunto um país agrícola que depende desse material o Brasil produz quanto 4% 90 mais ou menos 95% disso é importado você veja dependência ou seja quem vende se corta a venda acaba com o país então é isso que eu estou chamando aqui de dependência técnica e aí você perguntaria boquiaberto mas professor não tem como produzir cloreto de potássio no Brasil não tem aqui tem por que não faz é uma pergunta para os sociólogos para os economistas me responderem para produzir adubo no Brasil você paga 5% se você importar você não paga imposto nenhum então essas escolhas aí para os economistas estou chamando aqui a atenção para como dá para levar para vários outros domínios esse tipo de reflexão quem produz aquilo que é determinante e agora uma reflexão acerca do conhecimento bom aqui está a distribuição por exemplo do tântalo que é fundamental para a construção de capacitores o que é isso? quando o seu celular acaba a bateria as informações continuam presentes não somem elas só não somem por causa desse material que tem na vida média de 75 anos as reservas quem tem esse material portanto tem poder boa parte dele é produzido na república democrática do Congo e alimenta a guerra do norte que para os geógrafos esse é um tema fundamental que alimenta uma guerra é aquilo que se tem para vender então chamar a atenção para uma filosofia só para voltar para terminar a ideia do celular como é que se produz eu disse que não tem fábrica qual o conhecimento e o dinheiro associado a ele qual a parte mais cara de um celular e quem produz a parte mais cara de um celular é a tela aquela que você passa o dedo essa tela equivale a 38% do valor de um celular quem tem o monopólio de sua produção o Japão 38% do teu celular vai para as empresas japonesas aqui está o conhecimento no sentido de capital produzindo capital as câmeras normalmente são feitas na Alemanha ou nos Estados Unidos ou ainda na Coreia outras partes eletrônicas sofisticadas também nesses países pega tudo isso agora e monta onde me dá dois exemplos de fábrica em que se explora muita gente China Índia Brasil e a companhia que produz é a mesma como assim o meu é Samsung o meu é Motorola são marcas a fabricante é a mesma é a Foxconn que é uma empresa que está em lá que no mundo inteiro é processada por trabalho escravo só um elemento aí para os sociólogos também explorar 3,4% na montagem de um celular fica para a China o trabalho braçal equivale a 3% o trabalho intelectual de produzir uma tela equivale a 38% é isso para te dar uma resposta para aquele no almoço de domingo quando tem aquele parente que diz que pesquisa não se vai parar no banho de vagabundo tem que cortar a bolsa da CAPS que é tudo inútil esse é um exemplo conhecimento na verdade é quem conhece produz coisas com valor quem não conhece exporta matéria-prima não beneficiada é o que nós fazemos em momentos áureos da economia brasileira nos últimos 15 anos momentos da euforia nacional agora vai agora vai eu pessimista que sou no sentido do realismo chamava a atenção meus camaradas olhem a balança comercial e vejam o que a gente exporta a tragédia está ali na frente porque é simples se você não agrega valor você está condenado portanto conhecer fazer pesquisa e aplicar o conhecimento é muito prático não tem não tem muita coisa assim muito aérea não então o que nós propusemos aqui estamos encaminhando para o final vamos fazer uma filosofia de terreno quer dizer pensar os objetos em termos históricos de longa duração pensar os objetos como meios associados os objetos fazem muito e aqui uma coisa importante só para dar um exemplo aqui um engenheiro a famosa turbina gambal que é uma turbina para produzir eletricidade usando a maré tinha um problema enorme como produzir lá uma estrutura técnica naquelas condições uma engenharia que pensa como fazer o mundo ela transforma um problema em uma solução o aquecimento lá da turbina então vamos colocar essa turbina dentro da água resolve o problema do aquecimento quer dizer pensar como o que é um problema pode ser uma solução e nem para depois que está instalado tem um problema desmanta de novo então a ideia de pensar antes de compreender e fazer hipóteses previamente como exercício do que vai ocorrer no mundo real então pensar pensá-los como compósitos de tempo tem vários tempos envolvidos privilegiar o societário que os objetos fazem sociedade eles estão no mundo então quando você compra um objeto depois do uso ele vai continuar fazendo fazendo o mundo com isso nós chegamos a uma ideia e aí eu peço para o senhor veneno finalizar que as estruturas técnicas que os conhecimentos em geral são fármacos voltamos àquela ideia original nada é bom ou ruim previamente em geral é uma questão de dose isso é um elemento de prudência também nas suas reflexões que as coisas tem que ser pensadas em seus contextos e ver como é que elas funcionam então essa noção de fármaco Platão na verdade já terminarmos então com uma referência de um ícone da história da filosofia Platão chamava de fármaco um problema maior que Platão desconfiava enormemente da escrita porque a escrita bom antes da escrita a filosofia era oral quer dizer eram discursos orais a memória era oral como você agora transforma a tua oralidade em palavra tem um problema além de transmitir conhecimento se transmite mentira em verdade de certa maneira se produz fake news digamos e portanto tem que se desconfiar dessa estrutura que pode não só servir para a produção de conhecimento mas também de mentira então essa é a noção de que tem que se usar mas com prudência então farmácia fármaco a ideia vem daí nada ou é ruim ou é bom 100% mas é necessário levar para o contexto é necessário pensar como isso se estrutura no mundo e aí professor Vinícius para terminar essa imagem me parece que nós temos sentimos falta de grandes narrativas feitas por cientistas que justamente ajudariam numa linguagem às vezes não propriamente de paper não propriamente de artigo mas ajudaria o público opinião pública a ter digamos isso não é simplificar não é simplesmente comunicar-se usando uma linguagem própria me parece que isso é um elemento muito importante para a alienação que nós estamos completamente mergulhados então a gente não sabe nada de física nada de matemática mas nada de nada mesmo a gente é analfabeto total e a gente faz mestrado doutorado e bota o diploma na parede não mas se nós colocarmos as coisas de uma maneira mais crua nós veremos o quanto na verdade nós não temos uma cultura pública que o ensino público que o debate público tem que produzir e uma sociedade para ser chamada democrática se ela não promover isso ela nunca vai ser democrática e talvez jamais seja uma sociedade propriamente nesse sentido que a gente poderia almejar bom eu fico por aqui essa ideia essa imagem eu acho que ela é significativa naturalmente as perguntas poderiam agora ser de repente elaboradas se alguém por gentileza sempre interessante o que é interessante também você vai estar numa plateia fazer perguntas será que a pergunta que eu vou fazer é boa ou não é boa uma das coisas fundamentais na filosofia é que também a gente se dá o direito de fazer perguntas absolutamente estapafontes sem ter muitas vezes o compromisso do rigor você está fazendo uma pergunta matemática tem que fazer na filosofia a gente tem mais uma liberdade maior então enfim façam suas questões mesmo que você considere uma elucubração sem muita conexão tá bom se você não tiver alguma outras questões a gente vê que agradece enormemente em nome do nosso departamento da nossa pós-graduação em filosofia convidamos muitos que tenham curiosidade para fazer disciplinas muitas vezes que as portas estão sempre absolutamente abertas isso que é a delícia de uma universidade pública ela tem que ser pública mesmo isso em breve também teremos uma página nesse instrumento técnico chamado internet que é importante saber quem é o dono teremos então uma página um pouco mais informativa e convido vocês para terminar a gente faz aqui um merchandising que no dia próximos dias 11 e 12 de setembro terça e quarta na parte da tarde lá no nosso departamento sexto andar do perédio do Pedro II nós teremos um conjunto de cerca de oito ou nove conferências acerca em torno dos 200 anos da publicação da obra Frankenstein de Mary Shelley e propondo uma reflexão filosófica científica e política a partir dessa ficção científica a ideia é fazer conferências mais longas 40 50 minutos não comunicações breves de modo que as pessoas que lá estejam também possam perguntar possam interagir então os todos estão convidados seria certamente uma alegria vê-los lá no sexto andar nesses dias de setembro tá bom então é isso agradecemos né Vinícius e até uma próxima ocasião próxima semana avisos paroquiais na próxima semana novamente o encontro vai ser aqui depois os novos avisos paroquiais nos avisos paroquiais na próxima semana tchau